Uma palestra de conscientização foi realizada por uma equipe da Igreja Universal do Reino de Deus em uma escola da Rede Estadual de Ensino de Governador Valadares. Oportunidade para os estudantes aprenderem desde cedo sobre a prevenção ao suicídio. A reportagem está aqui, pode balançar. A palestra com o tema Batalha dos Pensamentos reuniu alunos dos 6º e 7º anos nesta sala da Escola Estadual Professor Darcy Ribeiro, no bairro São Paulo. O evento foi ministrado por um voluntário do Projeto Help e faz alusão ao Setembro Amarelo, mês voltado às campanhas de prevenção contra o suicídio. A gente vem até as escolas para tocar num assunto que precisa ser falado, que é a depressão, a ansiedade. Muitas das vezes o jovem vem para a escola aprender a matemática, o português, ele aprende tantas coisas, mas ele acaba não se conhecendo, aprendendo sobre os seus sentimentos e toda a capacidade que ele tem de superar essas emoções, esses sentimentos. E o Projeto Help vem até as escolas para levar para ele informação, coisas que vão ajudar ele a lutar, a alcançar os seus objetivos e não se entregar à depressão. Para a vice-diretora do turno matutino, Virgínia Miranda, esse tipo de ação é fundamental para os alunos, principalmente depois de passarem dois anos confinados por causa da pandemia do novo coronavírus. Aqui na escola a gente tem muitos alunos com crise de ansiedade, nervosismo, e a gente está sempre conversando com a família, e às vezes não só a família ajuda, e eu acredito que os alunos também, com essas palestras, atividades, é muito importante. Os alunos gostaram da palestra. Eu acho muito bom, ainda mais para pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, autoestima baixa, essas coisas, eu acho que podem ajudar mais a correr atrás do sonho dela, não desistir da vida. De acordo com o psicólogo Charles Ismael da Silva, houve um crescimento nos casos de suicídio. Ele falou como a doença pode afetar várias pessoas. Não é somente o adolescente que está passando ali por aquela fase dos hormônios, mas a gente vê que hoje também é comum a pessoa em idade produtiva, ou a pessoa na maior idade, os idosos também, todo mundo hoje está sujeito a passar por isso, e nós devemos respeitar. Os sinais que a pessoa deve prestar atenção é numa mudança, porque cada um tem um ritmo. O profissional também fala sobre o trabalho realizado na escola e de que forma a psicologia pode ser aplicada no ambiente escolar. Tudo começa pelo pensamento. Esse trabalho que está sendo feito agora na escola é um trabalho muito importante, porque, por exemplo, no caso da psicologia, nós temos a tríade cognitiva, dizendo o seguinte, tudo começa pelo pensamento. Eu penso que eu estou mal, eu sinto que eu estou mal, e eu acabo fazendo coisas que vão ainda reforçar isso. As palestras que abordam temas como depressão, ansiedade, pensamentos ruins, frustrações, entre outras, vão continuar. Legal demais, né, gente?